Caixa de Música está de volta aqui na TV Novo Tempo. Até então, muita música boa acontecendo por aqui. Clipe, bate-papo com música. Chega o momento da gente ser abençoado com os nossos convidados que passam por aqui, cantando, soltando a voz e elevando um louvor que chega ao nosso coração e nos faz lembrar do amor e do cuidado de Cristo Jesus. Obrigado você, tá? Que chegou até aqui e vai ser mais abençoado. Porque tem mais música e agora ela volta e está aqui comigo. Carolina Souto, só que agora cantando no palco do Caixa de Música para você. Bora conferir. Sinto falta da sua voz Eu sinto tanta saudade de conversar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu Pai Eu sinto falta da sua voz Saudades do meu amigo Saudades do meu Pai Do meu Pai Eu vou voltar Pra casa do Pai Eu quero amor Eu vou voltar Da casa do meu Pai E repousar tranquilo Nos braços do meu Pai Do meu Pai 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 Eu sei que não mereço mais Eu não tenho pra onde ir Eu sinto falta da gente E eu sinto O meu Pai Eu vou voltar Pra casa do Pai Eu quero o amor Da casa do meu Pai E repousar tranquilo Nos braços do meu Pai Do meu Pai Dizer que Deus é bom é só mais um jargão No desespero até o ateu lembrar de Deus Me ama então e esqueça seus projetos Pra viver os meus Experiente nessa história de amor Quem ama larga tudo e segue o seu Senhor Não, não, não diga que me ama Espera um pouco O galo nem cantou Deixa eu te ensinar o que é amar Um dia eu te mostrei o que é o amor Mandei alguém morrer em seu lugar E o seu orgulho ainda o rejeitou Para com essa história de dizer Que errar é um caminho pra aprender O homem distorceu o amor Amar é um amor Amar é confiar e obedecer Me ama mais que tudo Me ama mais que tudo Me ama mais que tudo Me ama mais que o mundo Acima de tudo Vem mergulhar no meu amor Vem mergulhar no meu amor Vem mergulhar no meu amor E o seu orgulho ainda o rejeitou E para com essa história de dizer Que errar é um caminho pra aprender O homem distorceu o amor Amar é confiar e obedecer Me ama mais que tudo Me ama mais que tudo Me ama mais que o mundo Acima de tudo Vem mergulhar no meu amor Me ama mais que tudo Me ama mais que o mundo Acima de tudo Acima de tudo Vem mergulhar no meu amor 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 Estou apaixonado Estou apaixonado Desesperado Desesperado de amor Eu estou disposto a morrer por ti E construirei E construirei E construirei no cume Do monte um altar E o sacrifício sou eu E o sacrifício sou eu E o sacrifício sou eu Abro mão dos meus planos Abro mão das riquezas Por ti Abro mão dos prazeres E das minhas vontades Abro mão da minha vida Por ti Estou apaixonado A quem tenho eu no céu Além de ti E não há na terra A quem eu queira mais que a ti Estou apaixonado Desesperado Desesperado de amor Eu estou disposto a morrer por ti E construirei no cume do monte um altar E o sacrifício sou eu 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 Abro mão dos meus sonhos Abro mão dos meus planos Deus Abro mão das riquezas Por ti Jesus Abro mão dos Prazeres E das minhas Vontades Abro mão da minha vida Por ti Estou apaixonado Por ti Estou apaixonado Eu me rendo Eu me rendo a ti Perante os homens Minha adoração Minha adoração Estou apaixonado No mundo Vou te alegrar Com o meu amor Com o meu amor Quero te tocar Com o meu amor Poder te abraçar Sentir o teu pulsar Teu coração bater ao meu Senhor Senhor És o motivo Da minha Alegria Deus meu És o caminho Distante Do mundo Do mundo Vou te alegrar Com o meu amor Com o meu amor Eu quero te tocar Com o meu amor Com o meu amor Poder te abraçar Sentir o teu pulsar Teu coração bater ao meu Poder te abraçar Sentir o teu pulsar Teu coração bater ao meu Além do rio azul Além do rio azul De cristais Ali tudo é vida Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Virei 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 o grande rio Da vida Claro Como Cristal Virei a face Do meu Do meu mestre querido Não haverá Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Virei Virei os olhos De Jesus E tocarei Seu rosto enfim As nações Andarão na sua luz E as portas Jamais Jamais se fecharão A cidade É de ouro puro De jaspeu-se muro Além do rio azul Eu virei Eu virei A face Do meu Do meu mestre Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor O que Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nenhum Nenhum Nenhum